Boa tarde, cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Você sabe o que é um líder coach? Pois é, se não sabe, daqui a pouquinho vai ficar muito bem informado, inclusive sobre um seminário importante que vai acontecer nesta área para lideranças empresariais, do pequeno, micro até o grande empresário também. Um dos nossos convidados de hoje será o Cristiano Seta, que é master coach e vai trazer informações para todos nós a respeito deste assunto. E também, no Boa Tarde, cidadão de hoje, o presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Franklin Capistrano. Estamos observando o cenário nacional ainda com essas tentativas de cassação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Este louco que está provocando muita turbulência, não só no Congresso, não só na política, mas com reflexo na nossa economia. Cada loucura que ele faz, a gente observa um reflexo direto na economia, inclusive com altas, com alguns picos do próprio dólar. Mas estamos aguardando. Ele está tentando empurrar com a barriga para ver se chega ao recesso parlamentar e escapa por mais alguns meses de uma possível cassação do seu mandato. Mas a coisa está ficando feia. Se não acontecer agora, poderá acontecer mais na frente um pouquinho depois do recesso parlamentar. Boa tarde, cidadão. Está no ar. Boa tarde, cidadão. Está no ar. Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Mais de 20 tipos de castanhas torradas e caramelizadas. Frutas nacionais importadas, desidratadas e glaceadas. Homem tem até amêndoa, noz, pistache e macadâmia. Mais de mil marcas de cachaça de todo o Brasil. Condimentos, temperos e pimentas. Além de doces e biscoitos regionais. E até frutos do mar, Homem. Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Engenheiro Roberto Freire, 4873, Ponta Negra. Lide 3345-2396. Promoção com qualidade, promoção com variedade, promoção com muitas ofertas. É no Nordestão, é amanhã. Promoção Sonho Brilux, leve 3, pague 2. Fraldas Hugs, Turma da Mônica, Supreme Care, Meninos e Meninas, Mega Pavotão, 36,88. Na compra de dois pacotes, leve mais um grátis. Sabonete Evan, suave 90 gramas, leve 6, pague 5, 3,99. E na sessão de frutas e verduras, todo dia tem promoção pra você. Promoção é Nordestão, Nordestão é promoção. Drogaria Saúde, é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular. A maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária. É logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Parnaví. E Drogaria Saúde, tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite. Bairro Nordeste, Alegrim. Drogaria Saúde, é logo ali. E é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da... Filhos, como é gostoso acompanhar o crescimento deles. Ver que quanto mais eles aprendem, mais evoluem. E quanto mais evoluem, mais sonho. É importante ver um filho construindo seus próprios sonhos. Mas o bom mesmo é vê-lo com segurança para realizá-los. O bom mesmo é ser salesiano. Inscrições abertas. Boa tarde, cidadão. Oferecimento. Supermercado Nordestão. E Drogaria Saúde. De volta com Boa Tarde, cidadão. Na banda de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. O primeiro convidado de hoje é o Master Coach, Coach Cristiano Seta. E em seguida, vamos conversar com o presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Franklin Capistrano. Abordando assuntos da sua gestão à frente da Câmara e também falar sobre política partidária. As eleições estão já nos bastidores, fervendo para o ano que vem. Cristiano Seta, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. É muito bom estar aqui com você mais uma vez. Com o pessoal do Natal, de todo o nosso Rio Grande do Norte. Podendo falar de um tema tão bacana, liderança, coaching, nesse tempo em que crise está tão sendo falado. A gente poder falar de solução, de coisas boas. Pois é, tira o S da crise. Vamos criar. Quando você tira o S da palavra crise, fica CRI. Então, vamos parar de falar desse negócio de crise, desse terrorismo, como parte da mídia nacional tem feito sempre. Porque isso só faz agravar. É uma crise, principalmente política, que tem reflexo na crise econômica. E, na verdade, o dinheiro não sumiu, não desapareceu. O problema é que as pessoas estão se segurando. Não, por que não? Estou com medo de investir ou de gastar ou de comprar por causa da crise. Esse bicho papão que está fazendo o povo se retrair. Quando cada cidadão tem esse comportamento individual, todo mundo se retrai. A gente vive no sistema capitalista que a base é o consumo. Quando você deixa de consumir ou consome menos, aí você tem esse problema. Mas, eu lhe pergunto, o que é coach e o que é um líder coach para o nosso telespectador? Legal. Coach é um processo, na verdade. É um processo que reconhece os mecanismos neurais, os mecanismos físicos, para levar o indivíduo a uma performance maior naquilo que ele já tem os seus talentos. Então, todo mundo tem seus talentos, mas nem sempre esses talentos estão desenvolvidos. Nem sempre esses talentos foram perfeitamente trabalhados para que o desempenho dessa pessoa seja otimizado. O coach é essa ferramenta que vem fazer uma nova estruturação para que aquilo que impede o ser humano de andar, de trabalhar, de performar no seu melhor ritmo, ele possa vir à tona, ele possa vir a trabalhar dando o seu melhor resultado. Por exemplo, o que é que impede o ser humano, o cidadão, o indivíduo de crescer na sua área profissional, na sua atividade que desempenha no dia a dia? O que é um fator impeditivo e como trabalhar isso através do coach? É, Robson, a gente ouve muito falar da zona de conforto, né? A zona de conforto, na verdade, foi um momento de conquista. A gente conquistou algo e aquele momento já se tornou confortável. Gera uma acomodação. Uma acomodação. A zona de conforto, ela é composta por segurança, por um certo comodismo, por algo que já me é comum. Então, eu não preciso mais me superar, eu não preciso mais buscar um recurso novo, eu não preciso mais ir além. O conforto paralisa. O conforto que me paralisa. Está tudo bem por aqui, então não preciso fazer mais nada. Exatamente. Então, você gera essa acomodação. E aí eu começo a criar um problema para mim. Eu não estou percebendo que a minha concorrência está atuando melhor, está buscando melhores conhecimentos, está fazendo pesquisas, está entregando um produto melhor, está atendendo melhor. E quando eu muitas vezes vou perceber isso, eu já perdi o time por causa dessa zona de conforto. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Será que eu estou numa zona de conforto? Quanto tempo faz que eu não me reciclo? Quanto tempo faz que eu não faça um treinamento, um curso, uma leitura? Não assisto vídeos que têm a ver com o meu empreendimento, com o meu trabalho, com a minha função? Que me faça rever os meus conceitos acerca daquilo que estou fazendo. E a forma de agir, porque o mercado é dinâmico em todas as suas áreas, né? Ele muda, circula bastante, sempre tem uma novidade, sempre tem algo a acrescentar, alguém faz algo novo e de repente você fica para trás. A dinâmica do mercado é muito grande, né? É muito grande. Então, você tem que estar constantemente se reciclando. Exatamente. E compreendendo qual é a nova tendência, o que é que o mercado vai consumir daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a dois. Porque eu estou agindo agora, mas também prevendo, tentando prever o futuro. O que é que vai acontecer? Para que eu saia na frente, né? O processo de coaching é esse processo que vai desenvolver a pessoa, o ser humano, para que ele possa dar o seu melhor. Por que aqui naquilo que se chama de crise, enquanto alguns fecham as portas, outros ampliam as suas atividades? Qual foi o comportamento de um e o comportamento de outro? A gente tem ouvido falar muito assim na crise, uns vão estar vendendo lenço, enquanto outros estão chorando. Mas e esse cara que está vendendo lenço, por que ele não está chorando? Por que ele está vendendo o lenço? E por que ele está chorando? Não está vendendo um lenço melhor do que esse primeiro. Então, o comportamento. O comportamento tem a ver com aquilo que eu acredito sobre mim mesmo. Será que eu posso vencer essa crise? Será que a minha empresa pode se sair melhor do que o ano que passou, dito que nós estamos vivendo essa crise? É possível? Então, uma massa... Depende das suas estratégias, depende do que você faça. Depende das suas estratégias, do seu comportamento, a sua forma de pensar acerca de si próprio e do seu próprio negócio. E como liderar, por exemplo, você como líder de uma empresa, grande, médio, pequena, você tem essa visão, tem esse pensamento, tem esse comportamento, mas às vezes parte dos seus funcionários pode não ter essa mesma visão e muitas vezes ficar intimidado diante daquilo que se chama de crise. Então, como mobilizar? Isso é que é bacana, porque a liderança, ela é contagiante. Nesse tempo que a gente está vivendo essa dita crise, como você falou, o dinheiro não sumiu. Ele está no mesmo lugar de sempre. Só que está tudo nas botigas enterradas. Exatamente, retido, assustado. É, retido. A liderança nesse tempo é que nós precisamos de líderes cada vez melhores, mais capacitados, mais capazes de gerar uma influência positiva sobre suas equipes, sobre seus grupos, para que a visão, a equipe e o próprio líder não perca a dimensão da visão, de onde a gente vai chegar, onde nós chegaremos juntos. Muito bem. Estamos nesse primeiro bloco conversando com o Cristiano Seta, que é líder coach, e temos já perguntas de telespectadores. Daqui a pouco vamos conversar com o presidente da Câmara Municipal do Natal, vereador Franklin Capistrano. Vamos à primeira pergunta do telespectador, que está ligado conosco na Banda de Natal, no Boa Tarde, Cidadão. Pergunta de telinha. Vamos lá, produção, cadê? Muito bem. Elton Araújo de Amaus, Parnamirim. Tive uma infância e adolescência com muita limitação dos meus pais e nenhum incentivo ao estudo. Isso pode ter influenciado na minha baixa estima e minha fé em mim mesmo? Com certeza. Quando a gente fala no processo de formação de crença, ou seja, aquilo que a gente acredita de forma inconsciente e que faz parte da nossa estruturação do hemisfério direito do cérebro, que é emocional, tem a ver com tudo que na minha infância eu vi, eu ouvi e eu senti repetidas vezes durante anos. Então, o Elton diz assim, na minha infância eu não tive recursos, eu não vi recursos, eu não vi incentivos, eu não senti incentivos e isso acarretou na minha baixa autoestima hoje, com certeza. Agora, a pergunta que eu faço para o Elton, Elton, isso é fato, você não teve controle sobre isso. Até agora. Até agora e a partir de agora, qual a tua disposição para comunicar diferente, para sair desse estado que um dia você foi posto e vencer? Porque nós conhecemos centenas de histórias de pessoas com recursos mínimos, com situações realmente preocupantes na infância, com situações de risco. As que são vitoriosas. E que venceram. O que diferencia o comportamento dele, a atitude que ele tem diante de cada um. O significado que o Elton vai dar a partir de agora, do passado dele para o futuro, para onde ele quer ir. Muito bem. Temos rapidamente mais uma pergunta de telinha aqui de telespectadores. Em seguida, vamos falar sobre o seminário que vai acontecer aqui na cidade do Natal. Próxima pergunta que nós temos do Venâncio Amorim, em Neópolis, Natal. Mesmo com todas as situações adversas na minha vida, família pobre, mais influências, venci e hoje sou formado. Tenho um bom emprego e uma vida muito confortável. Isso define como crenças possibilitadoras? Total. A história do Elton, ela se parece muito com a história do segundo caso, no começo. Mas o segundo caso conta que houve um enfrentamento, a realidade era a mesma, muito parecida. Mas houve uma atitude, um enfrentamento, não uma vitimação de forma alguma, mas um enfrentamento, esse enfrentamento, que certamente gerou muitas dificuldades, teve que quebrar a zona de conforto. Porque também a escassez, também o não ter, é uma zona de conforto. Eu me vitimo, eu reclamo e não faço nada. Não me torno aguerrido, não vou para frente, para a linha de batalha. Ah, não estou vencendo porque eu já nasci pobre, já nasci numa situação difícil, então não tem jeito de ter solução. É assim mesmo. É assim mesmo. Uns nascem para ganhar, outros não. Se acomoda. E aí me acomoda. E no segundo caso a gente vê assim, um enfrentamento e hoje, quer dizer, não ontem, mas hoje, venci. Provando que é possível a mudança. Muito bem. Qual o seminário que está previsto aqui, compartilha com o nosso telespectador. Então, 27 e 28 aqui na Cidade do Natal. Finalzinho de novembro. Finalzinho de novembro. Nós vamos ter o primeiro seminário, o Líder Coach. É um seminário... Falando sobre esses assuntos que conversamos aqui. Todos. Para que a gente possa desenvolver nossa inteligência emocional num país que precisa, que carece. Desde a microempresa, desde dentro de casa, até uma grande empresa de líderes prontos para gerar resultado no meio da dificuldade, no meio do desafio. O tempo que a gente está vivendo é tempo de desafio. A crise se estabelece quando aquilo que funcionava tão bem no passado, hoje talvez não funcione mais tão bem. Então, preciso recriar agora o futuro, o presente e o futuro. E a gente precisa de pessoas desenvolvidas, aptidões desenvolvidas, capacidades desenvolvidas para gerar o resultado necessário nas empresas, nas famílias, para gerar o resultado que a gente tanto espera, que a gente tanto quer. Muito bem. Então, fica o convite aí. Certo. E para se inscrever, como faz? www.maisdata.com.br www.maisdata.com.br Lá você vai ter todas as informações e lá você pode fazer a sua inscrição e nós vamos estar juntos nesse treinamento que vai ser uma revolução. Você junto com o nosso amigo Giovanni Magnus. Giovanni Magnus. Giovanni Magnus, né? Exatamente. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação no Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Robson, muito obrigado. Um abraço a todos que nos assistem. Daqui a pouco voltaremos com Boa Tarde Cidadão conversando com o presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Franklin Capistrano, do PSB. Até já.